E aí, Fábio aqui no canal novamente. Vou mostrar pra você hoje nada menos, nada mais que a instalação da nossa L4260. Eu prometi e vim cumprir, não é verdade? Você pediu, é uma ordem, você que segue eu aqui e você que quer ver, veio aqui pra saber como é que instala, a gente vai ensinar a instalar Wi-Fi, Wi-Fi Direct. A gente vai instalar no computador e vai mostrar também pelo Smart Pen no celular, como é que você faz essa configuração no seu celular. Então, olha só, um detalhe aqui que eu quero que você faça aí agora que você não pode esquecer é dar um like, dar um like nesse vídeo, meu amigo, me ajuda. Dá trabalho esses vídeos, não é fácil fazer vídeo não, meu amigo. Então, dá um like aí, tá bom? Compartilha esse vídeo. Isso aqui eu não tô pedindo por coisa, mas é porque realmente pra entregar vídeos assim que são os nichados, isso é só de impressora, não é fácil, tá bom? Então, é o seguinte, embaixo aí tem os links também que você vai ver da impressora, vai ver dos refis, vai ver dos papéis, vai ver de tudo que você pode acessar aí. Se você quiser pular, por exemplo, você tá querendo saber, por exemplo, só a configuração do seu celular. Como que eu configuro meu celular pra mandar pelo Wi-Fi Direct? A impressora tem ali, tem os capítulos, você pode pular, tá? Eu não consigo você pular, né? Eu quero que você veja o vídeo todo, eu quero que você entre no vídeo e veja todo. Mas se você pular, se for interessante, você quer ver só o celular, você já instalou o seu impressor, mas você não conseguiu, passa e veja o do celular, vai estar nos capítulos ali embaixo, tá bom? Então, bora pro vídeo então, pra gente ver como que a gente instala esse equipamento pelo Wi-Fi e o Wi-Fi Direct e também no seu celular. A primeira coisa que eu vou pedir pra você fazer é vir no seu equipamento, né? Você vai vir aqui na L4260, no painel dela, tá? Vai vir na opção, aqui ó, configuração de rede sem fio, aperta OK. Aí tá lá o Wi-Fi recomendado. Por que a gente vai entrar no Wi-Fi? Só que no Wi-Fi aqui nós temos que saber primeiro se ele tá, se a impressora tá reconhecendo a sua rede aqui. Pode ser que tenha duas redes, seu roteador, você tem que ver porque a impressora só trabalha com a frequência 2.4. E tem a questão de canal, tem a questão talvez de criptografia. Então a gente tem que olhar isso aqui. Então a gente vai usar esse aqui, ó, o Wi-Fi recomendado. Vai clicar OK, ó. Você pode imprimir sem fio de computadores e dispositivos via Wi-Fi. OK de novo. Aí ele vai perguntar, assistente de configuração Wi-Fi? OK, tá? Direto, ó, tá vendo? Aí ele vai começar a procurar o seu CID. E o que que eu quero? Você vai entender que agora eu não vou, ó. Tá vendo? Isso aí, ó, ele achar o seu CID. Você tem que ver se as configurações aqui... Achou, ó, esse aqui é meu CID. Quer dizer que ele encontrou. Eu não vou bater aqui, que se ele encontrou, tá ótimo. Eu não vou aqui entrar e configurar por aqui o painel. A gente quer configurar pelo computador. Se eu fiz isso, se eu clicar aqui, ó, ele vai perguntar, ó. Da força do sinal. Deixa eu ver aqui. Clicou OK, ele pede aqui pra me configurar por aqui. Eu não vou colocar. Você pode também, se você souber a palavra passe, você já coloca aqui. Mas no caso nosso, a gente quer fazer direto no computador pra você evitar problema. Tá bom? Então, eu vou voltar pro home. Ele já achou. O Wi-Fi ali já tá. Beleza. Agora a gente vai pro computador agora pra mostrar o resto da configuração. Na tela, você vai simplesmente digitar Epson. Igual tá ali, ó, gente. Ó, a gente já tá dentro, ó. Driver, tá vendo? Epson L4260 Drive. Se caso, você já entrar aqui, vai aparecer a primeira coisa aqui, ó. Impressões e multifuncionais, suporte. Tá vendo? Epson, tal, suporte. Beleza. Então, você vem aqui. Primeiro, geralmente, que aparece. Ele vai detectar o sistema operacional. Se não detectar, você acha. Você pode ver o seu. E aqui, o download. Instalador de drives utilitários. Tem uns drives separados aqui, mas no caso nosso, não. A gente vai só baixar o instalador de drives utilitários, que é esse aqui. O Lite mesmo, que ele vai pela internet. Então, o que vai acontecer? Vamos pedir o download. Ó, ele tá baixando aqui. Vocês viram lá que a gente já configurou. Vou clicar em cima dele aqui pra executar. Ó, sim. Tá falando que contém o arquivo pra executar a configuração. Ok. Ó, tá descompactando. Mais um detalhe que eu quero falar aqui antes de continuar, é que você tem que saber que se a impressora tá na sua rede Wi-Fi, o computador tem que tá aqui no Wi-Fi. Igual aqui, ó. Tá no Wi-Fi. E na mesma rede. Tá? E de preferência, né? Que igual eu disse, vou repetir 2.4. Tem alguns detalhes aí que eu já citei já. Então, vou aceitar. Aqui, ó. O contrato. Licença. Aqui, ele tá perguntando aqui você pode seguir. Isso aqui é o Analytics pra informações do produto, registro. Eu não vou registrar agora porque a gente, né, isso é uma demonstração. Tá bom? Mas você deve registrar, deixar marcado pra quando você acabar, você já fazer o registro e tá com sua nota fiscal registrar pra um 2 anos de garantia. Tá bom? Bem, a impressora tá ligada, ele tá perguntando se eu fui carregado. Tá vendo? Você já tem que ter carregado ela e já pergunta aqui pra você não ter erro. Por isso que eu mando fazer por aqui. Tá? Então, aqui, ó. Terminei de encher o tanque de tinta, já marquei. Beleza. Seguinte. Ela vai transferir os drives agora. Bem, chegando nesse ponto, ele vai te perguntar se você quer conectar através da rede sem fio, que é Wi-Fi, ou USB. Quer dizer, se você tiver USB, se você não for usar sem fio, é por aqui. Mas o nosso caso, nós marcamos aqui que nós vamos instalar via Wi-Fi. Então, você vai continuar aqui. Vamos continuar. Beleza. A tendência é que ele ache naturalmente, que a gente já viu o que ela encontrou lá. A impressora já encontrou. E pode ser que, nesse momento, também, sua rede aqui saia fora e volte. É normal. Tá bom? Ó, tá falando que é pra conectar a rede sem fio automaticamente. Ele baixou, né? Então, ele vai botar pro seguinte, ó. Seguinte. Aí, ele tá falando aqui, ó. Selecione configuração de rede sem fio na tela. Ele te explica, né? O que você tem que fazer, ó. Depois, você vai lá. Tá vendo? Seguinte. Ele tá pedindo pra avançar. Ok. Tudo que a gente fez, né? Pode ir em outros lá. Tá vendo? A gente já viu que a rede tá lá. Ele vai pedir pra você fazer isso aqui, tá? Ligação. Automático Wi-Fi. Tá vendo? A gente pode ir lá e fazer. Tá vendo? Então, ele pede sim, ó. Se, ó. Olha só. Pressiona o botão aqui em seguida. Clica em seguida nesta tela. O que a gente vai fazer? A gente vai lá agora como ele pediu aqui fazer aquilo. Mas você viu que ele já achou a rede Wi-Fi. A primeira coisa é você ver isso. Se a tela definir localização de rede for exibida no computador, clica em cancelar. Se uma tela de erro for exibida, pressiona o botão aqui em frente novamente. Beleza. Então, eu vou lá agora. Vocês entenderam? A gente vai fazer esse procedimento. Tá? Então, aqui, ó. O que eu vou fazer? Exatamente o que ele falou. Mas a gente já viu que a configuração tá lá direitinho. Então, eu vou aqui. Recomendado. Tá? Wi-Fi. Você vai continuar. Tá? Ele pergunta aqui, ó. Sem excuração, a gente vai botar aqui, ó. Desculpa. Ó. Outros. Certo? A gente vai passar ligação automática de Wi-Fi. Então, ok. Tá bom? E aí, ó. Para configurar no computador, executar o software e pressionar ok. Beleza. Então, eu vou executar o software lá. Vou pressionar ok aqui e vou lá. Tá bom? Ó. Você pode ver o que ele tá explicando. Tá explicando tudo direitinho. SmartPen é a mesma coisa. Então, ó. Sim. Então, ok. Ah lá. Vou no computador agora. Então, aqui, como eu cliquei na impressora, ela tá lá esperando e eu vou mandar pro seguinte, ó. Agora, ele vai achar a configuração. Porque lá na impressora, ele tá procurando também. Tá bom? Vai dar certinho. Mas, entenda. Aquela primeira vez que eu fui lá é necessária pra você evitar problemas. O que que são esses problemas? Igual aqui, ó. Tá vendo que ele desconectou a sua rede aqui do computador? É normal, tá? Normal. Aí, o que que vai rolar agora? Ele vai achar, porque ele já tinha a rede lá, já tinha identificado o meu CID. Tá? Mesmo não colocando senha, mesmo não colocando nada, ele vai fazer isso automaticamente. Vocês viram lá que na máquina impressora, se você anotar, ele já fez o procedimento. Agora, a gente tá guardando aqui na tela do computador ele completar. Você tem que guardar o da tela do computador. Tá? Já voltou o Wi-Fi seu aqui, tá? Tá vendo? Só parei aqui, porque a gente vai adiantando aqui de vez em quando e dando uma parada. Olha, já achou. Tá vendo? Ele vai botar o endereço DHCP normal. É só você mandar próximo aqui, tá, gente? Não mexe mais nada. Pronto. Olha só. Aqui, quando aparecer essa tela, é o número de série da sua impressora, que é a senha. Seria a senha, tá? O meu, eu vou colocar aqui, tá? Número de série. Vou bater ele aqui agora, desse equipamento. Pode ser que ele peça o seu aí, e você já sabe que é isso. Nesse caso aqui. Beleza? Então, ele tá te pedindo o número de série. você bate OK. Ele vai registrar. Tá bom? Quando aparecer isso aqui, gente, quer dizer que a impressora foi encontrada e praticamente já tá praticamente tudo certo. Então, o drive da impressora aí, né, os drivers dela aqui, que já tá marcado, utilitário. Agora, você pode instalar o manual, Epson Photo Mais, pra você poder utilizar com foto. Software Update, e software Epson Connect. eu vou mandar instalar tudo, tá? Porque você não precisa desmarcar. Você pode instalar tudo, até é bom pra você aí. Então, eu vou instalar, tá? Não preciso de preocupar com nada disso, só mandar instalar. Ele vai instalar. Beleza! Vou mandar a impressão de teste. Como a gente pode ver, ela terminou de imprimir. Aí, aqui, ela dá a opção. Ó, parabéns, você terminou de configurar a sua impressora. Tá vendo? Ela tá até fazendo barulhinho aí, às vezes não dá pra se ouvir direito. E ela tá mostrando que você pode conectar pelo e-mail print, pode configurar, né, pelo Epson Connect aqui, tá? E Epson iPrint Mobile, o app, e o Remote Print Diver. Isso aí, sem falar que não saiu aqui, mas é o Smart Panel, a gente pode também utilizar. Tá bom? Aqui, gente, é só concluir o seguinte, tá? Ela vai finalizar. Ela tá perguntando sobre firmware, né? Olha, eu vou soltar, tá, gente, essa atualização de firmware aqui, tá bom? Você pode atualizar sem problema algum, porque o objetivo nosso aqui é só mostrar a instalação do driver, mas você pode atualizar. Porém, tome cuidado, na hora que você for atualizar, você tem que estar com a energia direitinho, pra não dar problema nenhum. Tá bom? Vou soltar. Terminou. Agora é a parte do celular. Então, gente, agora, como você já configurou sua impressora no Wi-Fi, pelo seu computador, é muito simples. Você vai baixar sua Smart Panel, aqui eu já baixei, tá? Aqui eu tô usando um celular com Android, mas se for iOS, é a mesma coisa. Você baixa ele lá e você vai entrar, então, no app do Smart Panel. Você vai abrir, a primeira vez que você abrir, ele vai, então, pedir o acordo de licença, declaração, você aceita, você vai dizer ok, tá? Beleza. E você tem que permitir o acesso às localizações, né? Mandar o seguinte, aí, ó, permitir durante o acesso ao app, e ele vai buscar a sua impressora. Como é muito, como ela já tá na rede, gente, já configurou, vai ser muito rápido, entendeu? Então, você vai só selecioná-la aqui, ó, pronto. Olha que legal, selecionei, ela falou que tá conectado, e acabou. Tá certa aí já. E ele tá perguntando como no outro, eu vou trazer a atualização do firmware. Nós não estamos atualizando o firmware, então, não vou atualizar agora, mas você pode atualizar aí, tá bom? E aí, aí, é o seguinte, olha as opções, imprimir fotos, documentos, capturar, digitalizar, fazer cópia, pré-definidos que você deixa, acessa a aula. O objetivo é você ver que tem muitas opções, você pode se degustar olhando, tem até manutenção aqui, área de manutenção da impressora. Mas, enfim, você pode ver que aqui em cima tem também o nível de tinta. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma impressão de um documento, apenas, ó, vou clicar, selecionei, imprimir documentos, vou abrir aqui pra mim poder procurar, tá? Permitir. E eu vou digitar aqui, ó, teste, de impressão, vamos ao clube, ó, abri o teste, que é o que eu já deixei aqui pré-definido, tá? Agora, já tá configurado, é muito rápido. E eu vou mandar imprimir, cara, só isso que eu vou fazer. Olha, vou mandar do meu smartphone, imprimir, ele mostra pra você o formato papel, se eu coloquei lá, quatro, qual o papel que você quer, o tipo, as margens, etc, qualidade, beleza, vamos mandar de modo normal, ó, iniciar, e é cópia, né? quantidade de cópia aqui embaixo, se você quiser aumentar ou diminuir a cópia aí, muito simples. Então, imprimir, ele vai mandar pra impressora, agora, terminou de imprimir, o teste, tá bom? Olha aí como é que ficou, beleza? Então, agora, gente, a gente vai passar pra parte pra fazer a configuração via Wi-Fi Direct, tá bom? Então, vamos pra parte do Wi-Fi Direct, agora que você vai entender por quê, qual a diferença que tem. Então, agora a gente vai fazer a configuração via Wi-Fi Direct. Então, o que é o Wi-Fi Direct? O Wi-Fi Direct é a forma que você tem de conectar o seu celular, ou o seu computador, ou o seu tablet, diretamente com a impressora, sem intermédio de um roteador, tá? A gente já fez a configuração pelo Wi-Fi aqui, e agora a gente precisa fazer uma coisa, a gente notou que dá uma interferência. O que a gente vai fazer? A gente vai lá, se o seu Wi-Fi estiver ativo, a sua rede Wi-Fi, você tem que desativar na impressora, deixar só ativo o modo Wi-Fi Direct. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, é o seguinte, ó, tô aqui na impressora, tá vendo que o Wi-Fi aqui tá azulzinho? Ele tá ativo, eu tenho que desativar, e o outro, o AP, que é o modo Wi-Fi Direct, ele tá apagadinho, quer dizer que ele não tá ativado. Nós temos que ativar esse modo aqui, ó, que tá do canto superior direito, tem que ficar ativo. Beleza, então, a gente vai na rede, né, de configuração de rede sem fio, beleza? Wi-Fi recomendado, porque nós temos que desativar essa rede. Então, eu vou desativá-la primeiro, tá? Você vai desativar, ó, ok, ok. Chegou aqui no assistente, você não vai pegar assistente, você não vai, você vai em outros, tá? Eu tô seguindo aqui, você clica ok, no outros aqui, você passa, ligação aí, vai até o final, desativar a lã sem fio, então, eu vou desativar ela. Ó, desativar a lã sem fio, ok é sim, o não é o cancelar, sim. Lá, ele vai desativar a lã sem fio, beleza? Ó, ele tá desativando. Bem, atualização concluída, ok. Vamos voltar agora? Voltei pro menu. Tá todos os dois desativados, apagou. A lã também apagou, não tá mais azulzinha. Beleza, agora nós vamos voltar lá, tá bom, em rede de novo, configuração sem fio. Beleza, o que nós temos que ativar? Não é Wi-Fi direct? A gente não quer utilizar a configuração do celular direto pra impressora sem roteador? Em que caso que utiliza isso, gente? Caso você tenha um problema com roteador, caso você não queira usar, queira mandar direto do seu celular pra impressora, ou você tem uma outra pessoa que quer mandar ali na hora ali, não vai configurar o roteador, já configurar, né? Baixar o SmartPane e fazer isso. Então, é o seguinte, tem várias situações, ou até mesmo, né? Suponhamos aí, que você tenha tido algum problema, e não conseguiu, que é a principal, configurar pelo Wi-Fi, como nós mostramos anteriormente. Ó, Fábio, não consegui e tal, eu quero usar o Wi-Fi direct. Então, você desativa o Wi-Fi, você vem aqui na tela, igual eu falei, entra, vai aqui, ó, Wi-Fi direct, ok, ele vai mostrar, vai falar pra você alguns detalhes, você vai direto, direto, e pede pra ele poder, ele já vai começar a ativar ele pra você. Na hora que ele ativar isso, você vai ver que, ó, ó, você pode usar a impressora no SmartPane, aí já, ó, mostrou que tá ativado, beleza, se você descer já vai ter o nome, já vai ter tudo, ó, então IP, beleza. Só pra mostrar pra vocês que está funcionando, que tá tudo bem, eu vou apertar aqui, eu vou voltar, você vai ver que ele tá ativo, olha lá a diferença, ó, que tá azulzinho, e o outro tá apagado. Só tá o Wi-Fi direct ativado. Beleza? Tá, beleza. Agora, no seu celular, tá, vamos fazer no celular, tá, eu vou, você abre no seu celular o SmartPane, se é só você baixar e instalar ele, então você abriu ele, a primeira coisa que vai aparecer é o acordo de licença e tal, você aceita, você aceita também, não tem como, né, senão você não vai conseguir usar, ele vai te perguntar aqui a localização, pra liberar a localização, você pede o seguinte, tá bom, e permitir o uso, né, acessar o dispositivo, beleza. Agora ele vai procurar o seu equipamento, ó, tá procurando o equipamento, tá, beleza, isso, ó, o que que ele tá dizendo? tô falando aqui, ele tá falando que vai configurar o impressor, eu vou falar que configura um novo produto, ó, ele vai procurar, ele entrou nesse modo de configuração, tá vendo? Eu falei pra configurar um novo produto, como ele não achou ali, ele perguntou, ah, novo produto, vamos supor, vamos continuar, ó, falou pra mim não tá conectado com o USB, a gente não tá, não pode usar o USB, tá, ó, procurando o produto, tá bom, vamos ver o que que vai rolar aqui agora, tá bom, ó, vou apertar a impressora aqui, vou dizer que é ela, ó, vamos ver, vou falar que sim, ó, isso, tá falando que a configuração está concluída, vamos voltar pro início, vamos ver a tela do SmartPane, vamos ver o que que aconteceu, ó, tá dizendo aqui, que não foi selecionado um produto, deixa eu ver aqui de novo, tá vendo, ó, isso, olha só a diferença, eu mandei, eu abri aqui, ele tem que achar esse nome aí, antes ele tava achando outra, então por quê? se eu voltar na tela da impressora, vocês vão ver aqui embaixo, por que que eu deixei a telinha aqui, vocês vão ver que ele mostra esse nome aqui, DirectPXYL4267, agora ele achou, quando ele acha, assim, por isso que eu voltei aqui, eu queria que vocês vissem isso, pode dar um erro, que às vezes você já tinha configurado, como a gente já tinha configurado via Wi-Fi, ele achou ali o Wi-Fi, mas como desabilitei, não deu problema, então ele vai achar de novo, eu tentei novamente, pra ele poder fazer, pode acontecer isso com você, então é bom que você saiba, então como ele achou agora certo, tá vendo, o que tá lá no Wi-Fi Direct, eu clico aqui, ele pergunta, ó, uma solicitação de conexão, foi enviada ao produto, ó, ele tá pedindo a ligação, aí você vai na tela do produto, aprovar, é ok, eu vou aprovar, eu vou conectar o produto, tá vendo, ó, você pode, beleza, isso, aí ó, já conectou, então quer dizer, ele solicitou lá, você foi na tela, conectou e pronto, agora sim, sua impressora tá conectada, ele tá perguntando o filme, eu vou falar que não, agora ela tá conectada, ela apareceu em cima aqui, e aí, você pode imprimir via Wi-Fi Direct, vou imprimir um documento, mas tem outras opções, tá gente, aqui ó, N opções, já mostrei aí, por isso que eu não vou ficar repetindo, mas, vamos entrar aqui, em documentos, eu vou permitir, vou colocar teste, tá bom, de impressão, mas antes disso, de eu imprimir, você tá vendo só na tela aqui, por enquanto, do celular, eu vou arrumar a impressora, pra você ver o teste aqui, tá, vou baixar, vou checar pra trás um pouquinho a câmera aqui, só pra você ver, que ela vai imprimir, e agora, abrir aqui a impressão, eu vou mandar, direto do meu celular, pra impressora, não tá passando pela minha rede, tá, é o que eu falei com você, ó, ele pergunta, quantidade de cópia, papel, etc, vou mandar iniciar, o básico, né, da impressão, hein, vai ver que vai imprimir, normalmente, terminou, então, fez a impressão aí, via Wi-Fi Direct, sem utilização do nosso sorteador, tá, deu certinho, mas é igual eu falei com vocês, tô aqui agora, voltando aqui, ó, você vai ver que o SmartPane aqui, só pra confirmar, tá, né, você, às vezes, não viu, tá aqui configurada a impressora, você clica nela, tá, as opções que você pode ver aqui, ela puxa tudo, tá tudo direitinho aqui, tá, então, ficou certinho, é isso que eu queria mostrar pra vocês, vamos embora então. Então, voltando agora aqui, eu queria só agradecer você por ter ficado até agora, se você conseguiu instalar, comenta aqui embaixo, tá, coloca nos comentários aí, se você não conseguiu, teve algum problema, comenta também, que vai ter outras pessoas que vão interagir, o objetivo disso aqui é ensinar, um ajudar o outro, não é só eu aqui comentar, mas, eu tô passando pra vocês, mas eu preciso de um feedback, ó, eu consegui, não consegui, coloca aí, alguns eu vou responder, outros, às vezes eu não vou conseguir, às vezes tem muito comentário, não dá pra responder tudo, mas os amiguinhos aí, um vai ajudando o outro, vai respondendo e ajudando o outro, o importante é isso, ok? Então, um abraço pra você, até o próximo vídeo, até a próxima dica, tchau!